Muito antes de já ter as obrigações dos países, então já começou a impor, por quê? Porque estava direto ali no epicêntrico, na China, vendo essa crise acontecendo lá. E mais especificamente do lado de marketing, a gente começou a olhar e falar, olha, a gente precisa agora tomar cuidado com algumas coisas num momento de crise como esse. Primeiro a gente precisa ter agilidade e flexibilidade. Precisamos ser muito mais sensíveis com os termos que a gente está abordando na nossa comunicação. Ajustar coisas como o uso de humor, tem que ser muito mais sensível num momento desses. Tem que tomar muito mais cuidado aí na forma como a gente comunica, como o posicionamento de marca e das nossas ações, o que a gente pode fazer diferente, né? Fizeram uma doação de um milhão de EPIs para a Califórnia, que estava num momento crítico de falta de EPIs para a saúde. Uma ação social, mas que acaba tendo impacto em marketing, tendo impacto aí na marca da Intel. A gente já tinha um plano de marketing, de comunicação pensado aqui, que a gente teve que ajustar. E aí o ajuste foi, vamos criar alguns conteúdos em cima de como você consegue ser mais produtivo trabalhar de casa, como você consegue se divertir melhor. Hoje a gente está muito mais focado naqueles três pontos que eu comentei inicialmente, do timing, da velocidade, da sensibilidade e na flexibilidade para ajustar o plano em cima do agora, que é o que a gente tem de sólido. Como foi um pouco da preparação da EP para esse momento tão único, né? O que a gente fez foi uma realocação de verba para fazer algumas das iniciativas que a gente achava que faziam sentido dentro desse papel social, de informação da população, dos consumidores, etc. Foi muito mais uma readequação de tipo de mensagem e de papel que a gente tem com os nossos consumidores, com a sociedade, com os brasileiros como um todo. Eu acho que seriam essas duas principais mudanças. Uma campanha, uma iniciativa, um trabalho muito acelerado para conseguir dar essa entrega de informação segura e confiável para o consumidor. E dois, essa frente toda de um task force aí para a gente conseguir dar conta dos pedidos de doação, organizar essas conversas, fazer ajuda a chegar a quem precisa na hora certa. Como que vai ser essa volta? Tem ainda um cenário econômico que a gente acha que vai ser um pouco complicado daqui para frente pela perda da renda, mas uma forma de consumir também um pouco diferente, não só pelo produto, mas um olhar mais pelo o que é essência, o que é valor, o que que a gente não quer perder. A gente olha para um segundo semestre mais difícil, por conta da crise, pessoas que perderem emprego, queda de confiança do consumidor mesmo, mas ao mesmo tempo a gente começa a questionar também se outras coisas não vão virar mais normais como esse próprio tipo de evento que a gente está fazendo aqui hoje virtual. É melhor a gente investir nosso tempo e energia para atuar no agora e quando o novo normal acho que é um pouco mais claro para a gente, a gente pensa como reagir ao novo normal, mas garante que está todo mundo sobrevivendo a esse momento da melhor forma possível para construir o novo normal. a gente ficar do mesmo. O que tem a gente ficar do mesmo? tudo bem? Tudo bem. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. E aí, tchau.